Boa tarde. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre o meu autor, meu psicanalista predileta, que é o Inicot. Enfim, eu vou conversar com vocês e ler um pouco também. Vou falar sobre espaço potencial e criatividade, que eu acho que é um tema fundamental, muito importante para a gente. Bom, para chegar à questão da criatividade, que é a proposta que eu estou fazendo para vocês hoje, gostaria inicialmente de falar um pouco sobre o Inicot e também sobre Ogden. Os primeiros teóricos da psicanálise, no final dos séculos XVIII e XIX, Freud e Melanie Klein, eles vinham de famílias muito modestas da Europa Central, de países muito antissimitas. E a teoria deles, embora Melanie Klein pega muita coisa do Freud, embora acrescenta também muita coisa, a pulsão de morte é muito importante, muito falada, muito desenvolvida na teoria deles. O Inicot, ao contrário, ele vinha de uma família abastada, de alto nível social na Inglaterra. O pai dele era prefeito da cidade onde o Inicot nasceu, ele nasceu em Plymouth, e o pai dele era Lorde também, ele foi agraciado pela rainha com o título de Lorde. E, além disso, o Inicot era o único menino da família. Ele tinha duas irmãs mais velhas, tinha a mãe, um monte de empregadas, devia ser uma casa maravilhosa. Mas eu acho que tudo isso deve ter lhe dado uma segurança muito grande, e uma liberdade de ser e fazer tudo o que ele tinha à vontade. Todos aceitavam tudo o que ele queria. Bom, ele cresceu, obviamente, e se interessou por medicina. E, na medicina, ele fazia estágio com muito contato com crianças, né? E isso, porque ele gostou muito, ele era muito sensível. E ele, depois da formação, se especializou em pediatria. No consultório dele, ele continuou observando, assim, muito, as mães que traziam os bebezinhos no colo para ele examinar. E ele observava e via o comportamento de um, o comportamento do outro, né? E tirava conclusões, assim, muito inteligentes, muito interessantes de tudo isso que ele via. E ele, então, passou a escrever e a publicar muitas coisas, né? E sobre crianças, principalmente, sobre desenvolvimento infantil, né? Ele via crianças praticamente desde o nascimento, né? Por alguma razão, que, para mim, não entendo, não está claro para mim até hoje, ele fez muitos anos de análise com o psicanalista da época, Strachey, né? E, talvez, em função disso, ele resolveu fazer a formação analítica também na British Society, né? na Inglaterra, né? E com a sua, mas com a sua liberdade de pensar e dizer o que ele queria, né? Ele provocava muitas discussões, principalmente com os clianianos, né? Ele não concordava com muita coisa. Por exemplo, né? Ao contrário de Freud e de Melanie Klein, ele considerava que a agressividade era algo de muito positivo para o bebê, né? E até, nas palavras de Clare, Clare foi a segunda esposa dele, né? Ele considerava que destruir um objeto na fantasia inconsciente, isso são palavras da Clare, né? Destruir um objeto na fantasia inconsciente é um processo de limpeza que facilita a descoberta de um novo objeto. Bom, falando, então, um pouco sobre desenvolvimento infantil, né? Que era o que o Freud, não menos quando começou a escrever, ele vai propor uma primeira etapa, quando o bebê nasce, né? De dependência absoluta com a mãe, né? Eles formam uma unidade. O bebê não tem consciência de nada. Ele é uma coisa ali, né? Da mãe, né? O seu psiquismo não está nada integrado, né? E ele depende totalmente dela. Quer dizer, é o que o Inukot vai chamar de dependência absoluta, né? E o fundamental nisso é que a mãe seja suficientemente boa. Suficientemente boa é um termo do Inukot. E que quer dizer o quê? Nem de mais, nem de menos, né? Nem sufocar a criança tomando cuidados, cuidados fazendo tudo por ela, né? E nem de menos para a criança não se sentir abandonada, né? E nessas condições, o que vai acontecendo, né? Aos pouquinhos, a mãe vai se separando do bebê, vai ficando mais afastada, né? E ele vai se integrando aos poucos, né? Essas separações ajudam ele muito a se procurar, a se encontrar e a procurar as coisas, né? As coisas que estão lhe faltando, né? E essa etapa seria chamada de dependência relativa, né? Então, nessa etapa, o psiquismo já está mais integrado, já há mais consciência de um eu, né? Eu existo, né? E há uma percepção. A percepção também fica muito mais aguçada, né? Ele percebe que existe um ambiente e é uma... A etapa que ele vai chamar de personalização, né? A personalidade do que eu sou. A criança começa a tomar contato consigo mesma. E assim a gente chega à terceira fase, né? De que eu falei aqui no título do trabalho, né? Com a maior consciência de tempo e de espaço, mais contato com o ambiente e com a realidade. É também chamada de fase de objetos transicionais. E o que é que quer dizer isso? Por que transicionais? Porque também, nessas etapas, lá pelos seis meses de idade, a criança começa a se desenvolver na capacidade de simbolização. Por exemplo, né? O bebê escolhe um objeto que esteja ali perto dele, na caminha, no bercinho dele, né? Geralmente é uma fralda, é um cobertorzinho, um paninho, né? E, numa hora, ele pega a ponta da fraldinha, fica sugando assim, e ele tem uma fantasia, ou melhor, uma ilusão, né? De que ele está no colo da mãe, que ele está mamando no peito dela, né? Em outros momentos, ele olha para a fralda, ele pega a fralda, e para ele aquilo é um paninho mesmo. Já não tem aquela ilusão, né? De que ele está mamando. Então, é uma fase importantíssima em dois aspectos. Que é a capacidade de simbolização, e a capacidade de ter ilusões e também desilusões. São tão fundamentais, né? Desde que sejam razoáveis, aguentáveis, né? Para o desenvolvimento psíquico do bebê. Então, se inicialmente, na unidade com a mãe, o bebê se sentia onipotente, né? Por que ele era onipotente? Ele tinha fome e o seio aparecia, né? E aí, ele tinha essa ilusão de que ele criou o seio, né? Que o que ele precisava, ele tinha a ilusão e a coisa aparecia, né? E... Então, ele vai tomando contato cada vez mais com a realidade, com essas coisas, né? E através da simbolização, ou melhor, como diria o Inicott, brincando com essa nova capacidade de simbolização, é que ele vai criando esse novo espaço, né? Que eu considero o mais importante, o espaço potencial. Então, esse espaço potencial, né? Começa a ser um espaço de comunicação, um espaço onde a criança, de alguma forma, ela explica, fala lá com o jeitinho dela, lá com o balbucio dela, o que ela está querendo, o que ela está precisando. E também, com o amadurecimento, ou melhor, com a necessidade do amadurecimento, né? O espaço potencial vai se tornar o espaço de comunicação entre o psicanalista e o paciente. E é também o espaço da criatividade. Para desenvolver essa questão melhor para vocês, eu vou falar agora um pouco sobre Thomas Ogden. Thomas Ogden é um teórico atual, ele deve estar na base de mais ou menos 60 anos. Ele é americano, mas ele fez a formação dele na Inglaterra também, na British Society. A teoria dele é muito enriquecedora, é um cara fantástico, eu acho ele fantástico, muito inteligente, pois porque ele usa muito o Inicor, usa muito o Melanie Klein, mas ele acrescenta uma série de outros conceitos de grandes teóricos, tanto daquela época como mais atuais, Ferber, Bion, Francis Thurston, Stair Bitt, e muitos outros. Ele vai considerar que o espaço potencial funciona num processo dialético. O que quer dizer isso? É um processo em que há uma oscilação entre fantasia e realidade. Como nós vimos antes, na continuidade do seu desenvolvimento, quando ele chega ao espaço potencial, ele já é uma pessoinha, ele já é um sujeito. ele tem a consciência de que eu sou, a percepção dele, e tem também uma percepção dos objetos que o rodeiam. Então, há momentos em que ele percebe esses objetos de uma forma fantasiosa, e há momentos em que ele percebe os objetos de forma objetiva. Então, é a questão da simbolização que eu falei. então, isso vai permitir que cada sujeito, nós, inclusive, possamos entender as coisas de uma forma muito pessoal. E mais ainda, no diálogo entre duas pessoas, cada um vai entender o que o outro disse também de uma forma muito pessoal. e a resposta que cada um vai dar ao outro também é consequência desse entendimento pessoal que cada um dos sujeitos tem. E isso é muito importante. Vamos a partir disso para falar nas palavras de Obten. Ele diz há necessidade de criar um novo espaço para um terceiro sujeito fruto do inconsciente que ao mesmo tempo ambos e nenhum dos dois o terceiro analítico. Não sei se ficou claro, mas ele disse que, por exemplo, quando a gente lê alguma coisa aquilo é concreto. é aquilo que a gente leu. Mas quando a gente vai pensar naquilo e vai falar sobre aquilo já vai fazer aquilo de uma forma indiferente. Enfim. O Winnicott vai falar sobre essa questão também, mas de uma outra maneira. Quando ele fala da importância do brincar. Brincar, o Winnicott não é a ludoterapia da Melanito Line, da brincadeira com os brinquedos que as crianças fazem para ela entender os sentimentos deles. Brincar, para o Winnicott, é a capacidade de deslizar entre ilusões na fantasia, desilusões na realidade, tudo isso através da simbolização. Este é um processo onde as palavras vêm acompanhadas do som, da voz, da pessoa que está falando, e também muitos sentimentos que a pessoa tem, muitas vezes até de gestos também, e claro, muito influenciado pelo inconsciente. E quando ele fala dessa maneira, elas são ouvidas pelo outro, nós estamos falando agora do terapeuta, do psicanalista, e entendidas pelo outro, por mais neutro que ele deseje ser, influenciadas também pela sua forma, o analista, sua forma de ser, seu sentir e do seu pensar. Então, você transforma o que você ouve de uma nova forma e quando você responde, vai acontecer a mesma coisa com o seu paciente e novamente as coisas voltam a acontecer dessa maneira. Então, é assim que através desses terceiros sucessivos, os terceiros analíticos, o inconsciente vai aparecendo aos poucos cada vez mais. A psicanálise torna-se assim um processo criativo, resultando dessa dialética entre esses dois sujeitos, paciente e analista. Tem umas palavras de obra que também eu acho muito interessantes. A psicanálise é um processo que torna o paciente mais capaz de sonhar seus sonhos não sonhados ou interrompidos. Freud falava com outras palavras sobre isso. Ele está falando sobre a questão dos sentimentos e pensamentos recalcados. Nesse processo, o Inicott vai considerar que se trata da capacidade de brincar e que se a gente espera isso é o único que vai a gente falar que ele espera que o analista já esteja suficientemente amadurecido para poder ter essa capacidade. E dessa maneira levar o paciente também a desenvolver a capacidade de brincar podendo então os dois brincar juntos. Vai chamar que o set analítico é o playground. para Bion que o óbvio também vai falar muito sobre Bion ele fala sobre a capacidade de reverir. Reverir é a capacidade do terapeuta de ser humano ser receptivo aos sentimentos do paciente por mais difíceis que ele se apresente. E ele se compromete as coisas que o paciente diz muitas vezes compromete a sensibilidade do terapeuta muitas vezes a sensorialidade do terapeuta ele fica irritado crispado mas o importante é de que ele tenha essa capacidade de reverir e que seja capaz de superar o que está acontecendo. Enfim com todos esses dados chegamos finalmente à questão da criatividade e que era o que eu queria falar também. Criatividade é que não se trata de arte como a gente poderia imaginar trata-se de poder viver a vida com liberdade sem submissão sem dogmas sem preconceitos. Claro que no caso de patologias graves há uma polarização tanto das fantasias a pessoa de ilusões passa pode passar até para um estado psicótico de esquizofrenia ter fantasias muito delirantes ou então ele passa para um excesso de realidade isso é isso é isso não pode ser outra coisa tem que ser aquilo mesmo a vida toda fica muito rígida muito pautada em deveres a serem cumpridos. mas o trabalho com esse tipo de pacientes é bastante difícil e muitas vezes a gente consegue algumas coisas mas não muito então para a gente poder fazer parte da vida social com liberdade é necessário que o sujeito tenha uma capacidade intelectual razoável uma inteligência suficiente Freud até falava disso ele achava que a psicanálise era para pessoas até 60 anos depois de 60 anos a cabeça já não dava mais para funcionar mas então com essas capacidades suficientes é possível a gente desenvolver um impulso criativo que começou lá no início da vida do bebê quando eu estava com fome a ilusão de que eu tinha criado o peito e com a manhã suficiente morna ele criava as ilusões e desilusões gradativas e isso vai acontecer também no processo analítico até que a gente possa viver a realidade de forma espontânea sensível e criativa de tudo que a gente está precisando hoje em dia muito obrigado muito obrigado a vocês vou esperar agora que vocês me façam perguntas coisas que talvez tenham ficado um pouco difíceis confusas estou aqui disponível para vocês perguntas perguntas o pessoal ainda não escreveu perguntas tem muitos elogios aqui pessoas gostando de apreciando mas perguntas eu já disse que está aberto para perguntas quem quiser pode escrever aqui gostaria de ouvir um pouco mais sobre a importância do conceito de terceiro analítico essa questão do terceiro analítico é realmente uma coisa um pouco difícil da pessoa ter muita gente fala hoje em dia está na moda muita gente fala de terceiro analítico mas realmente é um pouquinho complicado quando você fala quando você fala as suas emoções vêm junto muitas vezes você até fala uma coisa mas está pensando de uma outra maneira está dizendo alguma coisa porque acha que é aquilo que tem que ser dito mas que não mas que não não enfim você não conseguiu falar e na análise principalmente muitas vezes você fala fala coisas assim bastante diferentes do que você que aliás nem você mesmo ainda está sabendo falar sobre isso você fala para o analista o analista também é uma pessoa também tem a sua vida própria tem os seus problemas tem as suas dificuldades o fato de a gente ter feito uma análise muito boa e muito longa às vezes duas análises três não impede da gente continuar tendo nossas dificuldades para isso nós somos humanos essa questão da reverie que o Bion fala eu acho que é fundamental então quando o analista responde ele ouviu e entendeu de uma maneira aí ele responde também com todas as questões que estão misturadas dentro do do psiquismo dele para o paciente o paciente ouve e entende uma nova coisa diferente mas enfim a partir do que o analista falou ele entende mas não entende exatamente também não aquilo que o analista falou essa terceira coisa que acontece a partir do diálogo dos dois é que é chamado do terceiro analítico e esse terceiro analítico vai influenciar todos os dois novamente então eles vão continuar o diálogo e cada vez que um disser uma coisa e o outro responder outra vai aparecer novamente um terceiro analítico e o importante desse terceiro analítico é que ele vem também com coisas do inconsciente e isso faz que o inconsciente vá se desdobrando e aos poucos nas próprias conversas nas próprias palavras isso vai surgindo geralmente mais do analista do que do paciente principalmente no início da análise mas de qualquer forma como algo a partir dos dois tem mais uma pergunta aqui como se dá é do Bruno como se dá a criatividade na análise online essa é uma questão como se dá a criatividade online se é a criatividade psicanalítica voltando para o Bruno se é na psicanálise a criatividade vai justamente surgindo através desses terceiros analíticos vai surgindo dentro do processo cada forma nova que o terapeuta fala é uma criatividade o terapeuta não é como antigamente em que os terapeutas ficavam limitados assim a responder exatamente o que eles imaginavam que Freud gostaria que fosse respondido não o que o terapeuta fala é uma criatividade também e há uma provocação de uma criatividade para o paciente também falar alguma coisa se não for um paciente muito rígido que já veio com tudo pronto para falar podem surgir novas coisas novos pensamentos novas ideias tudo isso é criatividade mas essa criatividade maior do que o Ogden vai falar é na vida em geral não só não só no processo psicanalítico a pessoa se torna livre ela tem liberdade de pensar imaginar mudar tirar as coisas falar de uma maneira escrever de outra essa experiência até nós temos nós que costumamos escrever trabalhos quantas vezes a gente lê e quantas vezes a gente reformula e recorta pensa novas coisas novamente e faz tudo diferente tudo isso é criatividade tem aqui a pergunta do ouvinte psicanálise no cinema gostaria de ouvir um pouco mais sobre a importância do conceito de terceiro analítico para a escuta do psicanalista eu acho que de alguma certa forma eu falei eu falei isso quer dizer o psicanalista ele também está está ouvindo óbvio que ele conhece toda a teoria né espécie muito bem conhecida mas a maneira como ele vai falar os pontos né que ele vai escolher né do que o analítico do que o paciente falou para desenvolver ou perguntar ou questionar né tudo isso é criatividade do analista né ali na sessão espera-se que ele seja criativo do lado de fora também tá o Arnaldo pergunta ele gostaria de perguntar sobre o conceito de terceiro para a Ognem pode ser compreendido como a interseção entre inconsciente do analista e do analisando é uma interseção do inconsciente do analista e do analisando olha que é uma interseção sem dúvida mas não é só do inconsciente é do inconsciente também claro né quando você quando você fala alguma coisa para alguém você está não precisa ser nem o teu inconsciente está trabalhando o tempo todo né com certeza claro que que na sessão na sessão de análise né na medida em que a pessoa traz suas dificuldades maiores e que estão no inconsciente essa interseção vai acontecendo cada vez mais né inclusive também há uma frase bastante comum da psicanálise né aliás comum mas importantíssimo que é a questão da confiança né a necessidade de haver uma confiança do paciente no analista havendo essa confiança muita coisa que o paciente podia imaginar que nem nem iria falar ele surge e ele fala né então claro que há uma interseção entre os dois a Paulette Freirhoff pergunta com que idade você considera que uma criança pode começar uma análise olha há uns 50 anos atrás eu tinha uma analista argentina que era muito conhecida na época no momento assim está me faltando o nome dela mas ela veio aqui dar uma palestra que eu achei muito interessante ela falava de um casal que trazia um bebê que tinha problemas problemas de vômito assim dificuldade de engolir e a comida permanecer e ela dizia a ela que ela tratou do bebê mas o fato é que ela estava falando com o pai com a mãe né e o bebê também estava lá né e o bebê melhorou saiu saiu dessa desse problema né mas aí eu acho que o que a mãe escutou o que o pai escutou com certeza tiveram uma influência muito grande nessa história mas assim crianças comuns normalmente eu acho que com 4 5 anos de idade eu acho que já é uma idade boa razoável para o paciente para a criança se entender e aceitar o analista e brincar né com os brinquedinhos dela e o analista perceber aquilo tudo né não são todos os analistas que também tem essa capacidade né de entender crianças muito pequenas mas aqueles que se dedicam a isso realmente trazem coisas muito interessantes a Sueli Dueck pergunta o que te levou a ler Ogden já que você era uma especialista em Winnicott olha eu tive uma sorte muito grande né Ogden ainda nem era conhecido aqui no Rio de Janeiro ou se era talvez em São Paulo as coisas começam mais cedo lá talvez já fosse mas eu pelo menos não conhecia o Ogden e nunca tinha ouvido falar nele mas eu estava em Buenos Aires né eu sempre gostei muito de fuçar livraria sabe chegar na livraria mexer e ver se tinha livros livros de um modo geral livros de psicanálise também e aí encontrei esse livro do Ogden que é um livro enfim sobre a teoria dele né e que aí infelizmente ainda não foi traduzido em português vários livros do Ogden já foram traduzidos livros pequenos muito interessantes mas o livro da teoria dele mesmo ainda não tem em português não tem em espanhol em inglês com certeza mais uma pergunta aqui do psicanálise no cinema como você vivencia viver os sonhos não sonhados do paciente como eu vivencio como eu vivencio os sonhos não sonhados a pergunta é essa não não estou entendendo muito bem a tua pergunta não mas como eu vivencio os sonhos não sonhados os sonhos sonhados são recalcados né se são recalcados né talvez ele possa passar algum sentimento algum ato falho alguma coisa que me dê né um pouquinho de luz assim pra perceber que ele tá dizendo coisas mas que ele teria que dizer outras e não aquelas né em relação muitas vezes a raiva a submissão depende muito também do sentimento que você tem e que você tem consciência no momento que aquele sentimento não é teu né foi passado por ele né agora uma pergunta da Virginia Calciolari comecei a estudar psicanálise aos 48 anos qual a dica que a senhora dá para um aspirante à profissão olha eu comecei aos 40 então dica eu não sei muito bem o que poderia dizer dica é se interessar ler estudar falar conversar com as pessoas né e se você já já se for já tem a formação ou está em formação começar já né a ter um cliente né inicialmente é bom ter um só né e ter uma boa supervisão e aos poucos aumentando dando continuidade ao teu trabalho não vejo nada assim muito muito específico para te dizer não agora a pergunta aqui da Curi reverido analista gostaria de ouvir mais sobre o sentimento do analista ao ouvir eu acho que isso tem a ver com o que eu acabei de falar né às vezes surgem sentimentos no analista quando o paciente está falando e que o o analista tem tem bastante consciência de que aquilo não é dele né não é dele então é do é do paciente a relação com o paciente são coisas muito interessantes porque às vezes não se trata nem do sétil eu tive durante a vida de analista já tive algumas experiências muito interessantes de sonhar né com o paciente e chegar na sessão e o paciente trazer trazer uma questão ligada aquilo que eu tive no sono né quer dizer não é não é que veio através da noite pra mim não mas possivelmente na sessão anterior o paciente pensou naquilo mas não não pôde dizer ou não quis dizer e aquilo de alguma forma passou como até hoje não sei te explicar mas acontece né se a gente captar o que o outro está pensando da gente acontece muito né a psicanalistas associados pergunta que outras similaridades a senhora pode citar entre o trabalho de Winnicott e Ogden além do terceiro analítico e a capacidade de brincar olha muita muita coisa sabe mas são coisas ele pega muita coisa de Winnicott né como eu falei Melanie Klein ele vai falar em três etapas né a a a fase esquizoparanóide é a depressiva e ele vai dar botar mais uma fase isso é o Ogden não é o Winnicott não a fase autista contígua que é a primeira fase né não tem nada a ver com autismo não é é a é a fase em que a criança contiguidade é porque ela já está contígua com a mãe né mas ainda está incapacitada de pensar de enfim de do psiquismo funcionar de alguma maneira né mas é um pouco difícil falar pra você porque o Winnicott aparece muito em todo o trabalho do Ogden não só ele mas ele aparece realmente muito né principalmente nessa capacidade dessa questão da criatividade do brincar então é fundamental agora aqui a Amélia o que dizer para uma criança de quatro anos que diz pra mãe o mundo acabou o que dizer pra uma criança de quatro anos que diz a mãe o mundo acabou mas a mãe é que diz não não a criança diz pra mãe o mundo acabou aí o que a mãe diz pra ela a mãe ou o psicanalista eu acho que é o psicanalista que ela deve estar perguntando né o que dizer é o psicanalista né como é que foi isso me conta como é que é acabou como como é que é qual é o jeito né ou muitas vezes a própria criança geralmente quando diz o mundo acabou e ela tem quatro anos geralmente ela derruba os brinquedos todos que estão na frente dela né mas eu acho que não é a hora de interpretar uma criança de quatro anos que quer ir embora porque o mundo acabou enfim nada disso não né é mais é perguntar e achar graça e levar adiante pra ver o que a criança faz o que ela brinca né que possa dar a você como terapeuta mais mais dados né pra antes de você falar agora agora o Marcos Machado se pergunta por que os pacientes ficam mais angustiados com o silêncio na terapia online olha os clientes de um modo geral eu acho que não né há clientes que falam pra caramba né falam o tempo todo não te dão nem tempo de você responder muitos né e tem alguns que ficam angustiados assim e com o silêncio né na necessidade de falar muitos na sessão comum normal dentro do setting analítico também né o silêncio pode pode revelar muita muita angústia também ou melhor a angústia pode provocar muito silêncio tem mais aqui não sei eu tenho aqui gostaria a terapeuta Isabela Cortez gostaria de ouvir sobre a dualidade que um bebê pode criar dentro da sua psique alma amar entre ser bom e ser mal segundo Winnicott segundo Winnicott não vai falar disso não quem vai falar disso é Melanie Klein tá sei o bom sei o mal não é ser bom e ser mal quer repetir a pergunta por favor gostaria de ouvir sobre a dualidade que um bebê pode criar dentro de sua psique alma amar entre ser bom e ser mal segundo Winnicott o bebê ser bom e ser mal olha Winnicott não vai entrar muito nessa questão de ser mal não mas obviamente se há uma criança que a mãe não é suficientemente boa ou é boa demais ou é má demais só um pequeno exemplo pra dar pra vocês eu tive uma paciente minha muitos anos atrás sei lá 30, 40 anos atrás que quando ela nasceu que quando ela nasceu os pais deixaram ela com os avós e o pai e a mãe foram pra Europa festejar o nascimento da criança lindo né então então uma criança que ela pode começar a ter sentimentos de medo e de raiva também com certeza né então isso é o que Melanie Klein vai chamar de ser o mal e ela vai desenvolver muito essa questão Winnicott que eu me lembre falar de ser o mal não fala não agora Solange Bluval pergunta poderia falar um pouco sobre a capacidade de estar só na presença de alguém olha só é isso isso é bem Winnicott né capacidade de estar só para você estar bem né quer dizer sozinho é assim é desligado do outro né o outro pode estar presente mas você está desligado desligada dele né completamente para isso você deve ter introjetado a mãe suficientemente boa quer dizer se você tem uma introjeção de uma boa mãe né suficientemente boa né ela te acompanha pela vida afora muitas coisas ruins às vezes podem acontecer mas você consegue manter não é bem estar só não é estar bem acompanhado dessa mãe internalizada né para você poder resolver com tranquilidade né ou simplesmente sair daquilo né sem entrar na briga no desentendimento né tem aqui mais uma pergunta eu acho que pelo nosso tempo vai ser a última da Sonara Alcântara na nova organização familiar como a senhora recomenda o melhor caminho como a senhora recomenda o melhor caminho para o analista seguir na nova organização familiar que repetiu eu não entendi muito bem a pergunta não na nova organização familiar na nova na nova organização como a senhora recomenda o melhor caminho para o analista seguir eu suponho que quando você fala em nova organização familiar você está falando de hoje em dia como são as famílias que obviamente não são como antigamente né olha te dar uma resposta realmente seria super insuficiente porque há um monte de novas organizações familiares as famílias se organizam hoje de maneiras assim inusitadas inclusive muitas vezes que a gente nem pode imaginar o mundo o mundo é outro as coisas são diferentes a maneira de fazer resolver as coisas são diferentes aquela grande mãe aquela do tempo do 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 Winnicott embora ele morreu em 71 que ele morreu né o mundo já estava muito mudado né mas aquelas mães que ficavam em casa só cuidavam da casa só cuidavam dos filhos elas podiam ser chatas e podiam ser raivosas também isso não tem a menor mudança e os relacionamentos dos casamentos também também não mudaram né mas enfim de qualquer tanto naquela época como atualmente o terapeuta o analista precisa conhecer a família e ver que tipo de família é né o que está acontecendo qual é o problema com quem é o problema né e aí geralmente fazer um trabalho de terapia familiar né e te dar uma resposta assim específica é impossível vai depender muito do que acontece em cada família tá as novas novas famílias atuais a última coisinha aqui por causa do nosso tempo é um comentário do psicanálise no cinema falando que o silêncio angustia até aqui nas perguntas é tema interessante e ótimo provocador o que que você diz disso o silêncio angustia o silêncio pra mim ou pra quem tá perguntando eu não entendi eu acho que no geral o silêncio é angustia não sei deixa eu ver se fala mais alguma coisa aqui isso esclarece um pouquinho melhor que eu não entendi muito bem o silêncio angustia quer dizer angústia vem você tá falando de quem tá falando aqui de mim talvez tem mais alguma pergunta eu acho que não a gente pode encerrar se a angustia se você tá falando sobre a minha angústia eu vou te dizer eu gosto muito de falar em público ah ele tá dizendo aqui que era apenas um comentário mesmo que o silêncio angustia ele respondeu aqui foi apenas um comentário bem-humorado ele tá dizendo aqui o Arnaldo disse foi um comentário sobre essa questão de angústia eu vou dizer pra vocês pra escrever esse trabalho me organizar um pouco pra vir falar pra vocês claro que me deu uma certa ansiedade uma angústia não chegou a ser mas chegou uma certa ansiedade mas falar com vocês pra mim é um grande prazer né gostaria de que outras vezes eu tenha essa oportunidade tá podemos encerrar então então muito obrigado por toda a atenção por todas as perguntas que vocês fizeram estou disponível pra vocês quiserem tá um abraço um beijo grande tchau 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 tchau